É com muita satisfação que tomei conhecimento que a UEFA marcou a final da Champions League para o dia 29 de maio, aqui no Estádio Dragão. É uma prova de confiança na estrutura do Futebol Clube do Porto, porque não é fácil, é então um curto espaço de tempo, e só hoje tivemos a confirmação oficial de que o evento será realizado aqui no nosso estádio. É uma confiança total na nossa estrutura e tenho a certeza que tudo irá correr da melhor forma. É importante para o Futebol Clube do Porto, é importante para o Futebol Português, é importante para a cidade, é importante para o próprio país. Tudo isto é possível porque a Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente o seu presidente, tem um grande prestígio na UEFA e, portanto, quando avalizam a realização desta prova aqui, porque conhecem bem o Futebol Clube do Porto, a UEFA acredita, aceita e vem calmamente aqui.